No Tag Games de volta, então gurizada vamos aí para a final da UEFA Euro 2016, Portugal e França Lembrando, modo estrela, 5 minutos e vamos para o jogo gurizada Vai começar o jogo e começa o jogo Portugal e França é a final Vamos, vamos Portugal Olha lá, lançou o Cristiano Ronaldo, não estava, não estava impedido Não estava ou estava? Ah, eu acho que ele estava impedido, por isso que o Cristiano Ronaldo voltou Ele deu uma voltada ali, porque eu acho que ele estava em impedimento Estava em uma condição ruim ali para estar fazendo o gol Olha o Thiago, Cristiano Ronaldo Ah, quase, quase Cristiano Ronaldo Vamos, vamos, toca essa bola Ricardo Carvalho É, errei muito Olha ali para o Ricardo Carvalho Vamos lá, é tu Ricardo Carvalho Tira essa bola Ricardo Carvalho Errou Ah, deu falta ali para eles Olha, ele lançou lá em cima para o Griezmann, defendeu o Rui Patrício Vamos, Nani, lança a bola, Nani Tinha um montinho Para o Quaresma Dá para o Cristiano Ronaldo, lançou Nossa, o Cristiano Ronaldo olhou para um lado e tocou para o outro Vai, Quaresma vai entrando Esse é o Juiz Não foi falta isso, seu Juiz Ai, ai, ai Vamos, vamos, tira essa bola daí Pegar essa bola, caramba Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vamos, Nani, vamos Girou o Thiago Ah, o Fábio entrou Não sobrou para ele Olha ali, cara O cara livre ali embaixo Tira, Bruno Alves E tocou para o cara de novo Como assim? Vai fora a bola Passa com perigo Thiago Para o João Moutinho João Moutinho com a bola Vai lançar Bota para correr Dani Bota para correr Dani Olha o Dani Mas não conseguiu Ah, Dani Vai terminar no primeiro tempo 0x0 no placar O jogo está lá e cá Mais um jogo lá e cá Mas a França está dominando a posse de bola Pelo que parece, minha gurizada Pelo que parece Vamos Cabe com o entrão Ah, nosso ataque Termina no primeiro tempo Nossa 25% de posse de bola Para a gente Nossa Tem essa bola aí, caralho Ali, cara Ele ficou tocando a bola Demais, velho Ele ficou há tanto tempo Pega a bola Olha isso Olha isso Taca o goleiro Bica a bola, hein, Patrícia Vamos com a Arezzo Toca a bola Para o Cristiano Ronaldo Olha ali a bola Grande bola para o Cristiano Ronaldo Olha ali Vai dar um rolinho Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Não conseguiu Não conseguiu Cristiano Ronaldo Pega Pega a bola E termina aí o segundo tempo Vamos para a prorrogação Aumentamos a posse de bola Mas ainda está baixo 32% Vamos então para a prorrogação Boa, Thiago Meu Deus Que escapada Lançou para o Guaresma Errado Vamos ao Fábio Coentrão Thiago Toca, Thiago Pelo amor de Deus Olha ali o passe Que o cara me dá Ele passou para o adversário Que beleza Ali O Jamontinho Não foi em falta Isso é isso, gente Também vai ser, então Aff Vai para os pênaltis Se continuar assim, hein Ou se eu não tomar um gol agora Boa barreira Boa Nossa senhora Achei que ia entrar essa bola Patrício Bica essa bola Cristiano Ronaldo João Moutinho Thiago Ali Ali para o Dani Mas não consegue Thiago Vamos, Thiago Boa, Thiago Não, Thiago Boa Ricardo Carvalho Termina o primeiro tempo Da prorrogação Vamos ver agora, então Se no segundo tempo A gente consegue alguma coisa Gurizada Um golzinho aí Para não precisar ir para os pênaltis Tem que ser rápido Tem que ser muito rápido Vamos Ricardo Carvalho Boa Vieirinha Nani Dani Vamos, Dani Vamos lá embaixo Dani Bica Nani Dani Não conseguiu Nossa, velho Vamos marcar em cima, cara Vamos marcar em cima Não precisa A gente faz um gol agora Não vai dar Thiago Thiago com a bola Cristiano Ronaldo Vamos, Cristiano Ronaldo Não desiste E vai terminar O segundo tempo da prorrogação E vamos ir para os pênaltis Vamos ir para os pênaltis Ah, vamos, vamos, vamos Ah, impedimento não, cara E vai para os pênaltis, pessoal Mais uma partida aí Da UEFA Euro Sendo disputada Decidida Nos pênaltis E termina isso No tempo da prorrogação E vamos para os pênaltis Vamos assim mesmo Vamos ver no que vai dar Quaresma Bateu lá no canto Vamos, Quaresma Prontinho, bateu Golaço Está lá o primeiro gol Rui Patrício Defeito de Rui Patrício Ah, velho Eu acertei o canto Mas não acertei a bola Não Vamos, Dani Ah, agora é gol, Dani Agora é gol, Dani Está lá Boa, garoto Bate as luvas Bate as luvas Escolhe o canto Eu estou direito, goleiro Eu estou direito Para fora, Griezmann Para fora Isola essa bola Estamos na vantagem O Cristiano Ronaldo Falou assim Deixa para mim Que eu vou tocar no ângulo Eu vou tocar no ângulo Filha da puta Cristiano Ronaldo Errou Tocou na forquilha Girou, vai errar Vai tocar no cantinho Está lá e cai esse jogo Está lá e cai esse jogo Vamos, Dani Vamos, Dani Vamos, Dani Não estou aqui O Suti O golaço Vamos defender Vamos ver onde é que ele vai Chutar Vamos olhar No meio Que desgraçado Vai tocar no meio Também essa Vai tocar no meio Só para ver Qual é que ele vai ser Ah, toma Saiu a viu Mandou um chupa Ali para o goleiro Vamos, Rui Patricio Vamos, Rui Patricio Agora tem que defender Defender para se consagrar Ah, Pogba Tocou bem, hein Chutou bem Olha o Thiago Thiago falou assim Deixa para mim Ah, tocar bem no cantinho Bem no cantinho Vamos, Thiago Nossa, velho Por pouco, hein Agora É agora que ele se consagre O goleiro vai se consagrar É agora Não acredito que passou pelo goleiro, velho Acertei o canto e passou pelo goleiro Ah, Rui Coetrão Lá no cantinho, Coetrão Lá no cantinho Os goleiros estão frangueando demais, velho Como assim? Eles estão acertando o canto Mas não estão acertando a bola, velho Vamos, Rui Patricio Vamos lá Defender Rui Patricio Portugal é campeão Isso aí, gurizada Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E quero convidar vocês aí A conhecer aí Game Owl Digital Que é um site Parceiro aí do canal Onde eles realizam torneios Onde você sendo sócio Você terá torneios mensais Semanais Quinzenais Para participar Lá vocês vão ter muitas vantagens Dentre elas é Você jogar com pessoas Jogadores Dos seus níveis Não jogadores que avacaram o jogo Como os derrubadores aí da Konami Vocês vão jogar somente Com pessoas corretas De qualidade Vocês vão participar do grupo Lá do Game Owl Onde vocês vão estar sempre Em contato com os outros sócios E esse E vocês só tem que pagar Uma pequena parcela mensal Que está aparecendo aí no site Está aparecendo aí no vídeo Para vocês Que é uma parcela mínima Que você pode pagar aí Via cartão de crédito Depósito E conta corrente Da Caixa Econômica Federal Ou então Via boleto Vocês podem escolher o plano Entre o A, o B, o C E vocês vão estar participando Também do ranking Onde vocês vão ter Promoções e descontos Também agora Tem uma nova novidade Aí Sendo sócio Game On Que é o seguinte Quem for sócio Vai poder adquirir A pré-venda Do PES 2017 Mídia digital Com preço exclusivo Então se associe Que vocês não vão perder Essa oportunidade E também agora Está saindo as novas camisetas Como está aparecendo aí Na tela para vocês A nova camiseta aí Do Game On Que vai com o nome De vocês personalizado Como vocês estão vendo aí Uma camiseta muito bonita Mesmo, gurizada Então Espero que vocês aí Se associem também Que vale muito a pena Só comentar Qualquer dúvida É só comentar aí embaixo Na descrição também Tem o WhatsApp Do Paulo Jorge Que é o administrador Do Game On Também tem o Facebook dele E a página do Facebook E também o site Onde vocês Podem entrar em contato Direto lá Beleza? Qualquer dúvida aí É só chamar Só comentar E não se esqueçam De falar lá Quando vocês forem Se associar Que vocês vieram Pelo canal NoTag Ou o canal Do Marlon Que é meu nome Que vocês vão estar Ganhando um desconto Exclusivo Beleza, gurizada? Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Deixo o gostei aí Para ajudar na divulgação Um forte abraço a todos E falou Oh Tchau Tchau Obrigado.